Se gastar e depois do rancor Respirar, vigiar Ao redor e respirar O traquejo de esperar A hora certa desbraveja Fomegando de vazio e pó Cozo sozinho, sem dó, sem nada E depois do rancor Respirar, vigiar Ao respirar e respirar A prender A lançar O olho calmo O olho calmo O olho calmo O olho calmo E depois do rancor Respirar, vigiar Ao redor e respirar O olho calmo O olho calmo E depois do rancor O olho calmo Amém. Amém. Amém.